Eu quero falar hoje sobre o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não tem como a gente deixar passar uma situação como essa, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. O Brasil terminou a noite do dia 2 de setembro de 2018 sob o peso do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. É uma verdadeira tragédia anunciada, porque isso era muito provável que acontecesse em razão de vários fatores. Mas eu vou falar um pouco mais na frente sobre o que é que... Por que as pessoas falam tanto de que isso haveria de acontecer. As imagens foram muito fortes, né? O fogo consumindo o prédio, as labaredas subindo num prédio que se investe, se investiu de importância para a história do Brasil. O prédio que foi cedido, foi doado por um rico comerciante daquela ocasião, no início dos anos de 1800, e que foi doado para a família real, e depois ganhou esse conceito de museu através do rei Dom João VI. E a importância desse museu era algo notável, né? Porque abrigava uma parte interessante da história brasileira. É claro que existem outros no Brasil, São Paulo, por exemplo, Mas esse do Rio de Janeiro detinha um acervo fabuloso. Eram mais de 20 milhões de peças que viraram cinzas. Aí está o problema. Elas viraram cinzas e com elas foram parte da nossa história. Uma coisa era o prédio, né? Outra coisa era o acervo. Duas importâncias muito grandes. O acervo riquíssimo, né? O acervo que servia de referência para pesquisadores do Brasil e do mundo. As pessoas vinham do mundo inteiro para conhecer o Museu Nacional do Rio de Janeiro. A outra coisa era o prédio. Afinal de contas, era para esse prédio que as pessoas se dirigiam, né? Por deter todo esse patrimônio que as pessoas queriam conhecer. E aí eu faço uma ligação, chamando aqui para a nossa região, para a região amazônica, né? O canal aqui fala de turismo e eu fico imaginando esse nosso patrimônio histórico e arquitetônico se ele não tivesse esse peso tão grande como é para o turismo, né? Porque uma coisa foi aquilo que a história produziu e nos tempos atuais é aquilo que o turismo consegue agregar de valor e mostrar para as pessoas. Então, assim, o canal, ao abordar a Amazônia, ele fez já uma certa viagem, né? Uma viagem interessante aqui pela Amazônia, passando por Macapá, Manaus, Belém e, claro, Santarém. E, assim, ao passar por Macapá, a gente registrou lá a fortaleza de São José de Macapá numa época em que o governo do estado do Pará, do Grão-Pará, se preocupava com as defesas da Amazônia, né? Então, assim, foi criada aquela fortificação lá para resguardar os interesses portugueses da região. Ao passar por Manaus, por exemplo, nós pudemos observar a importância do teatro Amazonas para a história daquele lugar, daquele estado, no momento em que o ciclo da borracha, que aconteceu fortemente entre 1880 e 1915, ele revelou uma economia pujante aqui na nossa região. Mais do que isso, fomos também lá no hoje mercado Adolfo Lisboa, né? Uma estrutura montada naquela ocasião, né? Que para, né, momento também de expansão dos negócios no Amazonas. Mas o fato é que, sempre aqui na Amazônia, essas edificações importantes estão ligadas a ciclos econômicos. Nós pudemos conhecer um pouco da Manaus, tão famosa, e que viveu um período de esplendor econômico. A mesma coisa nós verificamos em Belém. Fomos conhecer o Teatro da Paz, também vinculado ao ciclo da borracha, evidenciando o período também de pujança econômica aqui na região. Conhecemos o complexo arquitetônico Feliz Lusitânia, né? Com a Casa das Onze Janelas, com o Forte do Presépio, né? Onde as estruturas de um núcleo que, a partir dali, conquistou a Amazônia, se criou. Conhecemos as igrejas, né? Ali próximas, a Igreja de Santo... Conhecemos as igrejas ali do entorno, a Igreja de Santo Alexandre, enfim, lugar onde a cidade começou. Em Santarém, por exemplo, tem o Centro Cultural João Fona, que resguarda um acervo arqueológico de primeiríssima qualidade, de importância muito grande para a história da Amazônia e do Brasil. Então, assim, só para ilustrar. Então, assim, imaginem esses lugares sem esses patrimônios. Aí, a importância de nós preservarmos, ajudarmos a preservar. Imagina só se esse patrimônio não pudesse ser colocado à disposição de um circuito turístico, por exemplo, né? Aquilo que o passado produziu já está aí, né? Só que hoje, as novas gerações precisam conhecer, e é o turismo que faz com que essa visibilidade aconteça, ajudando na questão econômica, inclusive, porque isso gera renda, isso gera trabalho para essas cidades. E, assim, é muito importante hoje o que o turismo consegue congregar. Então, eu ofereço até uma pergunta para vocês. Na sua cidade, existe um conselho municipal que trate da questão do patrimônio histórico e arquitetônico? Qual é a importância que as autoridades do seu estado, do seu município, dá para essa questão? Existe um trabalho sendo realizado para resguardar esse patrimônio? São perguntas que se fazem necessárias, não só para a manutenção da nossa história, mas também para nós termos a condição de passar para as próximas gerações aquilo que foi produzido no passado, e para que os turistas possam conhecer. Isso agrega valor, isso aumenta a nossa competitividade, né? A nossa vantagem competitiva, né? Em vários aspectos, entre elas, no aspecto cultural e no aspecto turístico. E quando o incêndio aconteceu, eu fico pensando assim no prejuízo que é para a nação brasileira. No prejuízo que é, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Que era o acervo tão grande, com 20 bilhões de peças, né? Existia muita história, né? E, assim, por outro lado, houve interesse das autoridades para a manutenção desse patrimônio? Elas deram a atenção que merecia para que esse patrimônio fosse resguardado? E os programas, né? As políticas públicas voltadas para a manutenção desse conceito ficou provado, mais do que provado, que não houve interesse, que houve negligência por parte de quem deveria partir à iniciativa. Os recursos não chegaram, foram pedidos à exaustão, mas os recursos não chegaram. Não deu tempo para salvar. E é essa a preocupação. Nós temos que estender, infelizmente, um momento de desgraça para o país. Nós temos que ligar o sinal de alerta para que esse tipo de problema não volte mais a acontecer. Sob pena de nós termos mais e mais casos ligados à questão de incêndio, porque são prédios históricos, muitos deles mal conservados, muitos deles sem a devida atenção do poder público quanto à manutenção. Ficou, por exemplo, evidenciado no incêndio do Rio de Janeiro que faltou lá a ausência, verificou-se a ausência de sistema contra incêndios. Quer dizer, fica provado que houve a ausência do Estado. Não houve interesse. Num momento em que se fala demais da questão da ausência do Estado, a corrupção, desvio de recursos públicos, o Brasil mergulhado numa crise ética e moral sem precedentes, e naquilo que interessava a classe política, as autoridades negligenciaram. Nós temos que chamar a atenção do público em geral para que esse tipo de problema não volte a acontecer. Infelizmente, num momento de desgraça, de tragédia, nós somos obrigados a falar desse assunto, mas não resta outra alternativa. Nós precisamos resguardar aquilo que diz respeito ao povo brasileiro, que é um patrimônio do nosso povo.